Eu sempre quis fazer isso no trânsito, imitar um animal. Sabe pra quê? Pra dar resposta aos motoqueiros desaforentos que batem no seu espelho, ficam buzinando, achando que aquela linha no chão é faixa exclusiva deles. Pra motoristas que são impacientes no trânsito, ficam buzinando toda hora enchendo o saco da gente. Eu sempre quis fazer esse gesto animal. Sabe por quê? Porque nós, no trânsito ao volante, nós somos meio uns animais. Sabe por quê? Porque a gente pensa que é dono do mundo, que isso aqui é o mundo na mão. Nós temos aquele complexo de que o carro é a extensão do poder, a extensão do nosso corpo, que nos dá, nos deixa poderosos. Aí a gente fica xingando, de múmia paralítica, de um monte de coisa para os motoristas de trânsito, como se só nós soubéssemos, só nós soubéssemos dirigir. O homem tem uma relação muito íntima com o carro, por isso que nós somos animais. As placas nas estradas falam assim, cuidado, animal na pista, tem seu, sim, animal na pista, ao volante, eu mordo, eu mordo, vou dar umas mordidas do marfadão no trânsito.